Podem me empregar, até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar que de novo esvanecer Podem espalhar que estou cansada de viver E que a sua perna vai aqui que conheceu Eu sou mais você Podem me chamar de viver em nenhum lugar E podem mesmo falar de mais Fica de mal Fica de mal Fica de mal